Chegou a lenda, Leonardo Mendes. Qual que é a frase? Não, não é frase, eu fiz uma poesia, porque isso não acontece sempre, então eu tive que fazer uma poesia pra isso. Demorou. Eu preciso ler, porque eu sou desses, eu escrevo a rima, mas eu não decoro, eu preciso ler. Não, tô brincando, dessa vez eu decorei. Demorou então, quero ver. Se liga, se você assistir o último vídeo você vai entender a referência, certo? No último vídeo o 90 enfrentei, daí eu pensei, Léo, cante, ok? Me inspirei, mirei o cante, porém acertei o Diogo Defante. Agora, agora eu vou continuar a poesia, falando que eu sou um bobão e você não cheguei atrasado. Demorou, quero ver, sim. Em todos esses anos essa indústria vital, o ocorrido de hoje foi algo casual. Meu estado, atrasado, culpado, um pouco abalado. Entretanto, estou aqui, sim, me reuni e agora defini um cosplay de Vini. Eu sou bobão e atrasadão e cheguei vacilão. Aí, Vini, fiz um cosplay seu aqui, cara. Já joguei, o Léo atrasou um pouco, eu também atrasei. Mas, mano, eu só confio no Léo gravando na minha vida, né, Léo? Vamos, vamos, vamos. Então o Léo chegou, agora vai começar o vídeo de fato. Calma aí que eu preciso medir o sol. Eu fiz mal, uma parte já caiu da boa, Léo, mas não gravou, cara. Ninguém filmou? Ah, o Renan deve ter filmado ali, pô. Algumas, só. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Abra o golpe, não. Ea, meta menino. Não, não abri não, mano. Ô, calma. Não, 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 não. Boa! O que acontece com os melhores, caralho? Os melhores na linha, né? Porque com os melhores goleiros isso nunca acontece. E aí, Léo, deixa eu ver esse look aí, Léo? O Didas chegou atrasado aí, já joguei, já ganhei várias. Perdi e cansei. Ah, você chegou antes de abrir a quadra, como sempre. Olha, o foot é longe, aí os caras falam que é lá da minha casa. Esse foot saiu oito horas de casa. Primeiro a chegar, lá da casa do Vini e do Didas, os caras atrás. Lá do caralho, cê é louco? E aí, na moral, e esse look aí? Deixa eu te filmar agora. Olha como ele vem. Vai, Léo, caralho, é aqui, Léo. Não, Léo, aqui primeiro, o look. O look, Léo. Aí, ó, foi gol, peguei gol. O que é isso aqui, mano? Você não pegou gol assim, Delirio? Primeiro. Pô, o Vini em, viu? Ele tava na reserva, tava na reserva. É a hora de mostrar que foi só um acaso dos deuses do futebol. O que é isso? O que é isso? Não, não, não. Eita porra! Boa! Boa Gui! Tira a bola Gui! Boa! Ei! Pega aí! Pega aí! Faz gol, pai! Vem! Vem! É que quando tira a bola todo mundo tem que pegar a bola no pé, se não a gente tá acostumado. Pega aqui na linha! Aqui! ба! Diga! Boa! – A- bebe! – Trova. – Féٹ aí! pilotou de dri. Proada, boa! 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 Valeu, valeu, Gino! Valeu, valeu! Boa! 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 N de Marcondes. N? N. Onde não falou N de... Marcondes. A nova série da Netflix, Marcondes. Solta, não, solta. Isso. Vino pé, vino pé. Vino pé. Vino pé. Vino pé. Vino pé. Aê, caralho, mano. É chapa, filho. Sai porra. É porra, é porra, é porra. Fica no meio, fica no meio. Fica no baixo, fica no baixo. Fica no baixo. Fica no baixo. Fica no baixo. Ui, ui. Fóla, f смотрou o vó. Pra un bando? Vai embora vó, vai embora, porque eu sei. Não vem. Fica no meio do baby. Os caras transformaram o vinho na água em um mundo paralelo onde o vinho é transformado Calma, vai dentro lá, vai dentro lá Olha aí, olha aí, olha aí. Quando eu botar ali, eu saio em volta. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Saiu. Saiu. Vai. 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 Vai agora. Vai. 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 Pois a mão, pois a mão! Aaaaah! Mais vezes! Pois a mão, pois a mão já era, hein? Ih! Ih, rapaz! Não tô vendo? Ih, que a cara! Ei! Toma, meu irmãozinho! Toma! Arreve, depois tem que fazer aquela coxa e mais para mim não. Agora Gui! Agora Gui! Agora Gui! Meu Deus, Gabriel! Agora Gui! Tudo! Tudo! Que negócio! O que querendo? Que coisa! Quem foi? Estão pulados! Estão pulados! Estão pulados! Eles estão, né? Não, não vou! Sai, Emiliano! Pode ser chato! Vamos, Leilano! Vamos! Vamos, Renan! Boa renda, boa renda. Boa renda. Boa renda. Vamos lá, vamos lá. Você quer? Você quer? Tá bem, vai. Ó! Como é que você faz coisa que manda? Ei, ei! Ei, ei! Pega o mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.